Nova Sedai apresenta Esbanja Manera e a Barba Vou ficar lisinho e ganhar muito beijinho E a caixa d'água vai ficar vaziazinha Ah, me deixa em paz, Manera O barulhinho da água me relaxa Ai, me cortei Viu que dá relaxar, Esbanja? Ai, e agora? Vai pedir beijinho no Dodó e vai Aprendeu? Fecha a torneira quando for fazer a barba Não seja um Esbanja É mais legal ser uma Nera